Fomos convidados para a apresentação de um novo maquinário de última geração em uma empresa aqui na cidade de Barretos. E fomos surpreendidos com tamanha tecnologia. 40 anos de empresa, cerca de 500 funcionários. Tem sede em Barretos, mas atende em todo o Brasil. Nós atingimos todo o Brasil em diferentes segmentos de negócio. Desde os produtos de cesta básica, que você conhece como arroz, feijão, sal, ente embala. Desde produtos de bebidas, nós fazemos o enfadamento deles. Assim como acabados para grãos, argamassa e assim por diante. O coordenador de recursos humanos sintetizou os processos em quatro fases. A primeira de extrusão, em que transforma a matéria-prima em plástico filme. Pronto, o plástico filme vai para a máquina de impressão. O acabamento é de acordo com a especificação do cliente. Recorte, divisão, layout. Aos funcionários, o plano de carreira. É uma empresa que chegou a me dar bastantes oportunidades aqui dentro. Ela acredita nos seus funcionários. Ela investe em novas tecnologias e tudo mais. Então, hoje em dia, eu não me vejo trabalhando fora. Gosto do horário que eu trabalho. Gosto do que eu faço, do que eu aprendi. A empresa vai felicidade. E o que movimenta a economia da cidade. A SR é uma empresa que se beneficiou da lei do Proendeb, que é uma lei de incentivos fiscais, que garante aquelas empresas que investirem em Barretos e contratarem funcionários terem desconto no IPTU e redução do seu ISS por sete anos. Então, a prefeitura também fez essa lei para que a empresa possa chegar, não só a SR, mas todas aquelas que contratarem mais pessoas possam ficar até 20 anos isentas de pagar esses impostos. Então, isso é muito importante. É muito importante a prefeitura estar sempre incentivando. Sem pensar em crise e com um olhar visionário. Eu acho que crise no Brasil é uma palavra que a gente conhece desde criança. E motivo para a gente reclamar tem muito. Então, a nossa ideia com essas inovações, esses eventos, esses investimentos, é estar sempre em atividade. Para quando tudo voltar ao normal, nós já estamos no embalo para poder continuar. Obrigado. 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 Obrigado.